Música Obrigada por você nos assistir Eu estou com uma mãe maravilhosa Que é a Ana Paula E que a maioria de vocês Já conhece Ela é a voz do aeroporto de São Paulo Tudo bem Ana Paula? Tudo e você querida? Tudo bem E a Ana Paula, essa moça linda Que é a voz que vocês não sabiam quem estava por trás Ela é mãe de um menino maravilhoso Que é o Matheus Ana Paula, eu queria saber de você Como é pra você a relação com o Matheus e o trabalho Como você consegue conciliar essa sua vida De fazer trabalho em horas diferentes e tudo mais E o seu filho que demanda bastante atenção, né? Sim, muita atenção Filho único Sempre a gente tem um foco maior E principalmente quando a gente tem uma maternidade Com uma idade mais avançada, vamos dizer assim Que você já tem Um olhar especial Acho que a sua vida pessoal Ela não tem Assim, não é que ela não tem tanto valor Mas você consegue abrir mão de muita coisa Eu acho que esse foi o diferencial Da nossa relação, né? Minha do Matheus e com o meu marido Mas enfim É um tema pra mim importantíssimo que você tocou Esse tema da maternidade E da conciliação com a sua vida Eu optei em desacelerar meu trabalho Em função da maternidade Isso era um objetivo que eu sempre tive E eu tive sucesso Ah, que bom, né? Que ele é maravilhoso, seu filho Eu consegui Eu queria estar perto dele Eu queria estar junto em todos os momentos Enfim, desde sempre E ainda hoje Eu já retomei Uma carga maior de trabalho Mas não é O 100% que eu tinha Antes dele nascer Então eu ainda tenho Muita preocupação Assim Em fazer uma refeição com ele Por dia Ele fica na escola Na hora do almoço Então o jantar É sagrado Então eu tô com ele Pra jantar Eu acho que é importante A gente comer junto A gente conversar É um momento da gente compartilhar Falar sobre o nosso dia Sobre hábitos Hábitos ainda, né? Etiqueta, educação Eu acho super importante Comer bem O que comer, né? Então tem a salada Tem as verduras Que ele acaba Não privilegiando na escola Porque ele almoça na escola Em casa a gente ensina E pontua essas coisas E eu acho isso muito importante E estar com ele Nos momentos em buscar na escola Eu não gosto de perua Sabe assim? Não que eu não gosto de peruca Eu sou uma perua, né? Não, mas de um carro Que pega ele na escola E tudo mais Eu sou esse tipo de mãe Eu sou uma mãe coruja Assim, horrorosa Criticada Adriana, criticadíssima Eu sou Ai, como ela fica Como ela me... Realmente eu gosto De estar com ele Acho que é um prazer Mas foi sua opção de vida, né? Agora, no seu trabalho Ele permite que você tenha Esse acesso de horários Que você falou Jantar junto Essa coisa toda Então, tem sim E essa é uma grande vantagem De você ser freelancer E hoje eu construí A minha carreira De modo que eu possa estar Em casa Eu gravo em casa Eu tenho o meu home studio Que a gente chama Que é uma cabinezinha Um estúdiozinho Que eu gravo de casa Posso enviar Por internet As minhas locuções E... Então isso me permite Uma flexibilidade muito grande E... E eu consigo driblar Então assim, claro Tem uma hora que o telefone toca Tem uma hora que eu tenho Que mandar uma gravação Tem momentos, assim Estressantes Tem Mas assim Tá dando pra eu Administrar muito bem Isso me deixa feliz Assim Ai, que delícia Eu vi isso Mas é o que a gente Sempre fala Assim, você se programa Pra ser mãe Aí quando a gente se programa A gente abre mão De várias coisas Com o maior prazer, né? Agora, me fala uma coisa Você se programou E você falou Que foi mãe Com a idade mais avançada O que você achou disso? Olha Você ficou mais nervosa Por ser mãe de idade mais avançada? Não Não Eu achei Eu só tive lucros Na verdade Claro que você Dentro da medicina É olhada É vista como uma mãe É uma maternidade de risco Que eles chamam Depois dos 36 Eu tive que fazer Um examezinho chato Que era um exame Um pouco mais invasivo Mas eu acho que eu só Tive Assim Vantagens Porque o amadurecimento Que a gente tem Sabe? Essa coisa de abrir mão Do seu ego Assim, a minha carreira Já estava bastante Estruturada Então Eu acho que Eu só tive vantagens Agora Vamos Claro, sempre Tudo tem desvantagem Assim, tem o lado negativo O lado negativo É que isso Cansa mais Você fica mais cansado Porque a gente se dedica mais Também Então assim A gente se entrega mais E também não tem Mais a energia de 20, 30 Então assim É duro Agora a energia Começa a cair É, mas a energia cai Só que você tem Uma experiência Uma maturidade Que a juventude Não tem jeito nenhum Então Sempre tem seus prós e contras Ana, queria muito Te agradecer De você ter vindo aqui hoje Hoje a gente está nascendo Nosso programa Realmente está começando hoje E você participar disso É uma delícia Obrigada Obrigada a você, querida Adorei Parabéns Sucesso no projeto Muito obrigada Tudo de bom Obrigada 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 Obrigada